Bom dia! Mas agora acordou? Acordaram, né? Dia, dia, dia! Dia, dia! Vai num bule aí na frente! Vai parar no bule aí! Sabe o café no bule ali? Beleza, querido? Como é que tá? Como é que foi a Diana aí? Tudo certinho? Bem, graças a Deus! E aí, querido? Beleza? Joia! Vamos aí, né? Vocês tão indo pra onde ou voltando aonde? Minas não voltando pra aqui Ah, tá voltando pro Minas? Por Hotel Dunio? De Chico Mineiro? São o Tremembert Ah, Tremembert! Que girinho! Ai! Já sujei uma ontem, até o talo de barro O outro tava bravo! Você vai sair naquelas casas aí, na Vila do Mundo ali onde? Sei, sei Nossa! Você pegou aquela chuva? Não, foi de manhã Ah, tá! Mas ali tá tudo... Tudo laminhado Aí eu... Oi, oi, eu não quero não! Tchau! Tchau! Tão, não, tão sim Ela, ela, ela tá descindo Ela tá descindo ali, já chegou Não, a gente Não, tão sim Não, tão sim Não, tão sim Ó lá, alô, alô Tão chegando Não, ela tá vertinho DIA Vão, vem DIA Vem! É legal que você conversa com tudo bom, né? Conversa. É bastante lugar também. Faz uma idade fácil. Os que eu estou mais reservados. Já está tudo bem, né? Quer dizer, a gente fala conversa, mas... Mas a gente mulher também tem que ser reservada. Pode ficar. Não. Ué, queria a bike nova. Está com a Alfa? Está com a Alfa. Mas não, é muito pouca terra para sujar ela. É? Por que que eles estão mexendo aí? Estão tirando a rotatória? Não sei como eu passei aqui. É, não é. Estão tirando a rotatória. Estão tirando a rotatória. Ah, é? É obra? É obra. É obra da igreja. Ah, da igreja. Boa. Ah, mas eu comecei a andar. Foi com essa aqui para a cruzeira. Essa? 28km. Nossa! Assim que vai. Está começando. Está começando. Quanto tempo faz? Foi gastada a tal bike? Quanto tempo faz? Ficou assim. Está começando. Ficou assim. Ficou assim, olha. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. 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 Bom dia.